Quem acompanhou as entrevistas dos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Um estádio com muita tradição. Qualquer jogo aqui vira uma atração. A bola está em jogo. E aí, será que ele vai até a cara do gol? Ninguém vai fazer a falta? Recebe o Hulk. Deixou o marcador da saudade. Hulk. A defesa tira o perigo dali. Voltinho. Lançamento por entra... A batida! Defendeu bem o goleiro. O goleiro salvou os companheiros de defesa que gobearam com o lance. Guilherme Arana. Bola enfiada entre a marcação. Agora ele procura o espaço. Depois subiu alto e tocou de cabeça. Foi uma boa finalização. Faltou um pouquinho para entrar. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Está querendo chegar perto da área. Reverson procurou alguém ali na feia batida. E o gol. E o gol. E o gol. É outra lição de contra-gol. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo o gol. Está inaugurado o marcador. Com a vantagem no placar, jogou a pressão. Gol! Gol! Mal deu tempo para comemorar e já saiu outro, hein? Que beleza! Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-gol de perfeito. Belo gol. Mergulhou! Defesa fantástica! O goleiro bom é assim. Na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. A batida! Passou muito perto do gol. Abrir pelas pontas parece ser a grande jogada hoje. Você tem razão, Milton. Tá, mas qual a sua opinião em relação a isso? Olha, Milton, eu acompanho o relator. E pelo jeito que está o jogo, meio tão marcado, tão congestionado, com tanto trânsito, a saída ou a talha é mesmo pelos lados. Jogada de triangulação, jogada de fundo, é o que dá para fazer hoje. Bola enfiada pelo meio da defesa. Impressionante, Milton, o ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo. Um espetáculo maravilhoso. Pode chamar a família inteira, grava aí, que vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. Com 2 a 0 no placar, o segundo tempo pode ser muito legal, hein? Já começou o segundo tempo. Tomou a bola na hora certa. A posição é boa. Partiu para frente, pela ponta direita. Chegou cortando a larga. Chutão para frente. O jogo está parado, marcado o impedimento. O Vasco da Gama colocou o Sangue Novo em campo. Abriu o jogo pela ponta. E a bola chegou nele. Impediu o ataque adversário. Preparou. Gustavo Escarpa. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Rossi. Voltinho. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. Não tinha quase ninguém lá dentro. Era o momento de ter um pouquinho mais de tranquilidade. Voltinho. Partiu com a bola. Vem o passe. O time só tem ele no goleiro. Vem a batida. Ele poderia ter matado o bom ponto agora. Então vai ter gente querendo matá-lo. Lá vem eles de novo. E não conseguiram penetrar na defesa contrária. Fez uma bela jogada. Agora vai tentar a batida. Agora vai tentar a batida. O branco. Mais um shot. Gol! Mais um. Que goleada! Com três gols de vantagem. O jogo está decidido. Ele não perdeu tempo e só empurrou para dentro. A defesa não conseguiu afastar e a bola sobrou para o atacante. O típico gol que tira qualquer treinador no sério. Quando não tira do trabalho. Agora no placar. Três a zero. Otávio. Golhou e cortou essa bola. A metida de bola. E está armado o contra-ataque. Tentou o passe. Baier. Entrou. É gol! Olha, é de aplaudir em pé. Um gola... Um gola... Uma atuação simplesmente espetacular na equipe. Após esta batida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Essa história de que só dá para jogar pelas pontas é uma balela. Quando você tem um time com habilidade e qualidade para jogar por dentro, você pode conseguir grandes vitórias como essa. Está encerrada a cobertura desta noite. Os meus sinceros agradecimentos ao colega Mauro Betting e aos telespectadores que nos assistiram aí em casa. Até a próxima! Sempre um grande prazer tabelar e trabalhar com você, Milton. Até a próxima, gente! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.